Bom dia! Que bom ter você aqui mais uma vez Para junto nós ouvirmos um pouco daquilo que Deus tem para mim e para você Sabe uma coisa que eu estava pensando? É difícil nós abrirmos mão daquilo que amamos para fazer a vontade do Senhor Quando Ele nos pede para desprendermos de alguma coisa São escolhas difíceis para mim e para você Mas eu costumo dizer que com Deus nós nunca perdemos nada Em alguns momentos Ele tira algo da nossa vida para nos livrar Mas amanhã Ele nos surpreende com coisas bem maiores para nos alegrar Deus sabe o que é bom para mim Deus sabe o que é bom para você E essa manhã eu estou aqui para te dizer Seja lá o que Deus tem te pedido Não pense duas vezes para dar Não pense duas vezes para fazer porque tudo que eu faço para o Senhor Tem recompensa aqui na terra e também no céu Hoje é sexta-feira 11 de março de 2022 Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia Atenção São Paulo e região Dia 26 de março a partir das 16 horas nós estaremos no Teatro Unicim Soraya Moraes, Kemely Santos, Virgínia Arruda e muito mais Trazendo uma palavra de Deus para o seu coração Entrada gratuita pelo link que você encontra lá no meu Instagram E para você que está em Goiás dia 31 de março Nós vamos estar aí com você comemorando sete anos do aniversário do ministério Entrada um quilo de alimento não perecível E entrada dia 26 gratuito, você não paga nada Eu espero você Livro de Atos capítulo de número 7 Versículo de número 30 diz assim Completado os 40 anos Apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai Numa chama de fogo de um sarsal Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão E aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, o Deus de Jacó E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar E disse-lhe o Senhor Tira as sandálias dos pés Porque o lugar em que estás é santo E tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito E ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los Agora, pois, vem E enviar-te-ei ao Egito A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo Quem te constituiu príncipe e juiz A este enviou Deus como príncipe libertador Pela mão do anjo que lhe aparecera no sarsal E foi este que conduziu para fora Fazendo prodígios e sinais na terra do Egito No mar vermelho e no deserto Por 40 anos E este é aquele Moisés Que disse aos filhos de Israel O Senhor vosso Deus vos levantará Dentre vossos irmãos um profeta como eu E a ele ouvi-eis Eu tenho duas perguntas para fazer para você esta manhã Você sabe quem você é em Deus? E você sabe qual é o lugar que você está vivendo no momento? Hum, espera aí para você responder Lendo a história de Moisés Eu me fiz vários questionamentos Inclusive, por que Deus permitiu que Moisés Fosse criado numa cultura completamente diferente do seu povo? Por que Deus deixou Moisés aprender Tudo que um príncipe precisava E depois de um tempo No lugar de Deus somente chamado Dizendo, vem cá, tu agora aprendeu tudo Eu vou te usar de outra forma Deus deixa Moisés 40 anos Aprendendo no deserto Certo dia Eu estava me perguntando Senhor Por que que alguns de nós Passamos tanto tempo na prova no deserto Outros saem dela tão rápido Sabe qual foi a resposta do Senhor para mim? O segredo Não está no professor que elabora a prova O segredo está em quem se apressa a estudar para finalizá-la Quanto menos você errar as respostas da prova Mais possibilidade você tem de ser aprovado A média do homem é 6 A média de Deus é 10 Se nós não tirarmos 10 Nós não estamos aprovados O Senhor nos volta para o final da fila E nos faz aprender tudo de novo Moisés precisou ficar 40 anos no deserto cuidando de ovelhas para aprender a cuidar do povo Porque até então ele só sabia governar e lutar de espada Quanto tempo você está nessa prova Quantas vezes você já voltou para o final da fila da mesma história Ah, parece que quando vai alavancar É como se começasse tudo de novo Você já parou para se perguntar Agora a resposta não é para que É por que, Senhor? Porque eu sempre volto para o fim da fila Porque quando parece que eu vou subir Eu acabo tendo uma queda maior Eu vou te responder hoje Pode ser que você não entenda Mas quando Deus colocou Moisés lá no deserto Ele disse, Moisés É o teu tempo comigo Tudo que você aprendeu Só serve para o Egito Eu agora vou te capacitar Para você não somente Tanger Pastorear ovelhas Mas ajudar o meu povo a ser disciplinado Na travessia do mar A caminho da terra que mana leite e mel Mas para você ensinar os demais, Moisés Eu preciso ensinar a você O deserto é o lugar que eu vou te aperfeiçoar, Moisés Você acha que Moisés nunca se questionou? Ele tinha os melhores banquetes As melhores roupas Os melhores sapatos As melhores espadas E agora Moisés se vê Caçando para poder comer Catando lenha para fazer o fogo Para o seu sogro Getro Buscando água lá no rio Na cacimba Você acha que Moisés não pensava? Na época que ele tinha os empregados ali servindo tudo na mão dele? Com certeza sim Não vou dizer que Moisés murmurou Mas ele com certeza sentiu falta Porque até então Moisés não sabia Que ele era o escolhido de Deus Para governar o seu povo Posso te dizer uma coisa? Deus nunca vai te contar o final da história, meu querido Deus nunca vai te contar Para que ele está te lapidando Ele vai primeiro entender Dentro do seu eu Do seu íntimo Se você aceita a vontade dele Quanto mais nós demoramos Para aceitar o que Deus tem para nós Mas tempos nós passamos sendo lapidados A Bíblia vai dizer aqui Incompletados 40 anos Apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto Do Monte Sinai Numa chama de fogo na Sarsa Imagina só 40 anos pensando Poxa, não consigo ver minha família Não consigo voltar para o Egito Tenho que me conformar e viver aqui A gente às vezes se afoga Na nossa ansiedade Querendo que Deus faça tudo do nosso jeito Deus não está falando Deus não está movendo Ei, psiu Deus vai começar trabalhando em mim Trabalhando em você Para nos colocar aonde Ele quer 40 anos depois Depois de ser provado no deserto Cuidando das ovelhas do sopro É que Moisés Vai contemplar o anjo do Senhor Falando com ele Não foi na cama dormindo, não Foi no deserto E se eu for levar ao pé da letra Deus também fala comigo no deserto Deus quer falar com você no deserto Por que no deserto, bispo? Porque na bonança A gente nem liga para Deus Muitas pessoas Muitas pessoas quando estão com o prato cheio de comida Com o bucho cheio Com água para poder tomar banho Uma cama confortável para dormir Nem se lembra que Deus existe Mas na prova É oração por cima de oração É ou não é verdade? Deserto não é lugar de morte Deserto é lugar de aprendizado De crescimento de Deus para mim e para você E deserto não mata não Deserto aperfeiçoa Só que aqui eu tenho mais uma observação Quando Moisés Ele vê o anjo do Senhor Ele fica maravilhado E então o anjo aparece para Moisés e diz Olha, eu sou o Deus dos teus pais Parece que eu estou vendo a cara de Moisés Mas como assim? Depois desse tempo todo Você aparece para mim Por que você não apareceu para o meu pai e para a minha mãe? Eu não sirvo a você São meus pais que servem Mas o anjo fala Eu sou o Deus de teus pais O Deus de Abraão E o Deus de Isaac e de Jacó Moisés ficou trêmulo Ele tremia E o Senhor disse Tira a sandália dos teus pés Porque o lugar onde tu estás é a terra santa Imagina se Deus olhar para você e diz Tira a sandália do pé Ah não, Deus Minha sandália é importada Eu não vou me livrar dessa sandália não O que é isso? Eu trouxe do Egito Só tem ela linda, maravilhosa A hora que nós temos o encontro com Deus Nós precisamos nos despir Nos desfazer Daquilo que Ele nos pede Independente do que seja Parece que eu estou vendo Moisés Olha para os pés e diz Opa, é para já Você está preparado para dizer para Deus? É para já, Deus Estou pronto É agora Moisés coloca ali A sandália de lado Fica com os pés descalços Se a sarsa estava pegando fogo Os pés de Moisés esquentou Mas nem por isso Ele reclamou E a Bíblia vai dizer que o Senhor diz para ele Eu vi a aflição do meu povo lá no Egito Não era a aflição de Moisés no deserto Era a aflição do povo orando Deus quer usar a tua vida Para socorrer um povo que está orando Mas para você ser enviado Tira as sandálias do orgulho Tira a sandália da prostituição Tira a sandália da mentira Tira a sandália do adultério Tira a sandália da lascivia Tira a sandália da ignorância Da prepotência Porque tem um povo que clama E Deus quer enviar a mim e a você E a Bíblia vai dizer que Deus disse Eu ouvi o clamor do meu povo e o gemido deles E eu desci para livrar eles Eu vou te enviar para o Egito Eu vou te enviar Moisés para o Egito Olha para mim aqui no caroço do meu olho Você que está me assistindo Deus manda te dizer que ele vai te enviar Para pregar a palavra dele E não é dentro das igrejas não É nas discotecas Nos presídios Nos hospitais Nas praças No meio da rua Tem muita gente conformada Só querendo o altar Só quer o púlpito Jesus vai te enviar para o Egito Para você pregar a palavra dele lá Para os sedentos Jesus está te dizendo Tira a sandália Abandona teu pecado Conserta tua vida Porque eu quero te usar Depende de mim Depende de você O convite está feito Você está preparado para dizer Opa, enche-me aqui Senhor Fui Estou indo Para onde o Senhor quer que eu vá E a Bíblia vai dizer Que o mesmo Moisés Que Deus vai enviar Para o Egito Para o meio do povo de Israel É o Moisés Que eles olharam para Moisés E disseram Por acaso Quem é tu? Quem foi que te constituiu O príncipe ou juiz Para tu querer aqui Dar opinião para a gente? Por acaso Tu é nosso libertador? Foi esse mesmo Que Deus deu poder E autoridade a ele Para fazer milagres E prodígio no Egito Você foi humilhado? Então te prepara Porque depois que você Corrigir a sua vida Deus vai te levar Para o lugar Onde você foi humilhado Para você ser honrado Aqueles que te julgaram Que não quiseram ouvir O que você tinha para dizer Eles vão parar Para ouvir Deus usar você Te prepara Porque o tempo é chegado Grandes coisas Deus vai fazer Agora vai lá no canal Do Youtube Ou no Spotify E canta comigo Amor sem fim É esse que me mantém de perto Que o Senhor te abençoe E te guarde Que o Senhor faça Resplandecer o rosto dele Sobre você E te dê a paz Amanhã Se o Senhor deixar Eu volto Na palavra Do dia Amor... 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 Obrigado.